O tempo vai passando, a noite vem chegando E eu vou contando os minutos só pra poder te encontrar Não precisa se esconder, pois quando é só eu e você Não temos nada pra negar Tenho que gruda em mim e vai descendo Cola em mim, eu sei, tá acontecendo Não dá mais pra negar, de fato delirar Cê vai se apaixonar E quando o momento chegar Vou colidir e tirar teu ar Não disse quem vai encar Nós somos como fogo em ar Então meu bem, deixe queimar Take your turn, let it burn Vai ser pegar ou largar? Chega com jeito, causa e efeito na medida certa A gente sabe o que faz, relaxa, encaixa o corpo no meu Que é nessa partida que eu fico envolvida Tá tão certo você e eu Vai, se solta do medo, me pega com jeito Quem liga se alguém comentar Eu faço teu estilo, fica tranquilo Só deixe seu corpo falar Isso é proibido, desperta o libido Acende, deixe queimar E não precisa se esconder Comigo pode se mostrar Pois quando é só eu e você Não temos nada pra negar Tô pronta pra gente Vem ao que gruda em mim E vai descendo Qual o homem eu sei Tá acontecendo Não dá mais pra negar Te faço delirar Cê vai se apaixonar E quando o momento chegar No colhe de tirar teu ar Nem se queimar em cara Nós somos como fogo E ar Então meu bem, deixa minha noite amar E aí eu sou da madrugada Se não corre comigo É página virada Vem de igual pra igual É mais que natural Que o seu fogo queime tudo Perto do meu vendaval Não se engana meu anjo Eu conheço a tua essência Na malícia da vida Tenho experiência Hoje eu digo que fico Amanhã eu não sei mais O meu leme é esse Azar não te satisfaz Pra ficar comigo É só uma subtraio Mais um é dois Menos um, tanto faz A liberdade combina Tão bem com a gente E essa noite não vai ser diferente Não vou me segurar Não dá mais pra negar Acho que vai rolar E quando o momento chegar No colhe de tirar teu ar Nem se queimar em cara Nós somos como o seu E ah, ah, ah Então meu bem Não é se queimar